Oi, gurias! Tudo bem? Estou aqui, cheia de coisas, que eu vou fazer o quê? Ver o meu afilhado lindo, e aí eu vou gravar vlog pra vocês os dias de hoje. Então o quê? Já chegamos aqui gravando vídeo, né? Agora pera que eu vou botar a máscara que tá aqui, ó, pra ver ele. E aí eu vou tocar a campainha, que ele adora atender a porta. Ai, gente, que saudade de gravar pra vocês. Ai, Dias, filha! Oi, meu amor! Oi? Quem vai passear com a Dinda? Eu quero vovô. Tchau, tchau! Tchau, tchau, Dinda! A Maia ali, ô, Dinda! A Maia? Vamos, meu amor! Vamos passear de carinho, filho? Vamos passear? Vamos passear? Então dá tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, então a Dinda vai embora. Tchau, tchau! Tchau, tchau pra Dinda! Tchau, tchau! Quem que vai passear de carro e vai comendo polvilho ainda? Vem! Lindo da tua Dinda! Eu vou! Vai passear de carro! Com dois polvilho na mão ainda? Com dois polvilhos na mão ainda! Parece filho... Ah, é um pra mim? Não? Gente, todas as perguntas ele responde que não. Você ama mais a mamãe do que a Dinda? Não, né? Olha, eu morrendo atropelado aqui. Vamos passear! Vamos passear de carro! Essa é a Ferpa, quem não lembra? Dá um oi, miga! Oi, não! Mas é que todo mundo já te conhece, a não ser as pessoas que chegaram novas no canal. Famosíssima! Famosíssima! É que a maioria que me acompanha é seguidora Raiz. Aí já te lembra. São cinco anos! Se eu apareço... De lá pra cá... De lá pra cá, todo mundo lembra. Gente, acabamos de passar aqui na frente do colégio que eu e a Feira estudamos na nossa adolescência. Eu fiz o ensino médio aqui. Pra quem é de videira, é no CEPAR. E aí a gente tá passando aqui pela rua, ó. E aí o portão tava aberto. A gente tá entrando pra ver o colégio, né? O Dudu não vê a mãe dele. Chora! É, ó. Chora! Cadê a tua mãe? Ela já vem. Ela já vem, cara. A gente tá vendo aqui a nossa adolescência. Onde a gente aloprava na adolescência aqui. E aí, ó. Ó, gente. Agora eu vou descer. Gente, que nostalgia! Aqui era a minha sala do terceirão. Do 301 eu estudava. Aqui, ó. Aqui em cima eram sempre os terceirões, sabe? Então era, tipo... Aqui é o pátio. Nem sei se eu podia estar filmando, né, gente? Mas eu tô aqui bem demitida. Ali eram as salas do segundo ano. Primeiro ano lá embaixo. Segundo ano ali. Aqui é o auditório. Aqui o pátio. E aqui era o terceiro ano. Então eu estudava nessa sala aqui, ó. Do 301. Saudades, né, amiga? Parece que foi, não? É melhor rever, né? Mas, assim... Prefiro minha vida hoje. Não, eu também. Com certeza eu prefiro minha vida hoje. Tipo assim, aquela coisa... Ah, vocês vão ter saudade do ensino médio? Tenho. Mas hoje tá melhor. Aqui era onde eu estudava, gente. É uma escola estadual. Ó. Tá tendo aula em algumas turmas. Não é todo mundo que tá presencial. A gente tá descendo aqui. A gente vai tentar tirar uma foto. Não tem ninguém no colégio. Ninguém. A gente só viu uma servente. Aí a gente vai tentar tirar uma foto. De onde a gente estudava. Ai, gente. Que nostalgia isso. Ai, ai. Ó. Nem sei como é que tá. Nossa, nem era assim aqui. Era tudo aberto. Nem era fechado assim. Olha. Ah, o refeitório. Era tudo aberto aqui. aberto. Vai tirar foto aí, mana? Sobe de carrinho. Sobe de carrinho. Olha, gente. Que legal. Aqui era tudo aberto também. As janelas. Ali a cozinha. Aqui era a cantina. Gente, que legal. Que bom dia aqui pra gravar vlog. Revivendo a minha escola. Olha. Ali é o ginásio. Lá na frente é o ginásio. Nossa, mas tá destruído, né? Olha as paredes, gente. Tá acabado. Na época que a gente estudava aqui, era muito bonitinho assim. Era arrumadinho, sabe? Aqui o ginásio, ó. Ginásio de esporte. Pra fazer educação física. Gente, eu entrei nessa escola com 14 pra 15 anos. Hoje eu tô com 29 pra 30. Façam as contas. Meu Deus. A gente tá velha, né, amiga? Tá amarelando os documentos já. Olha o Pathy aqui. Tá aberta numa sala. Aí ia pra fazer bala, né? Aqui, olha. Gente, eu ia dizer ainda, é giz? Tá bom? Não, agora é a lousa. Mas é a lousa em cima do giz, ó. Sim. Mas não, sabe que era giz? Era essas carteiras, assim, ó. Gente, que nostalgia. Que nostalgia. Muito legal, assim, reviver. 15 anos depois. Muito legal. Você vai tirar uma foto com a mamãe e com a dinhinha? Vai, amor. Olha lá. Onde o dúvida sentada. E aqui, gente, é o primeiro andar que eu falei pra vocês que tem os primeiros anos. Então, olha o jardim que bonito que é aqui. Aí a gente passava o recreio no jardim. Aqui, todas essas salas, tanto pra lá quanto pra lá, são as salas do primeiro ano. Aí aqui são as do segundo ano. E lá em cima, onde eu mostrei pra vocês, o do terceiro ano. Olha isso, gente. Que nostalgia. Que nostalgia. Agora a gente parou tomar café aqui. E eu nem conhecia esse galeria de lojas que tem aqui, sabe? Em videira, ó. Aí tem essa cafeteria aqui, ó. Coffee to go. Aí estamos aqui tomando um café. Vamos pegar um mocha. E aproveitar um pouquinho a tarde, nós três. Nosso timinho. E aí dá pra tanto levar quanto tomar café aqui mesmo. Muito bonito aqui. Eu não conhecia. Foi feito depois que eu já fui embora. Aí tem o estacionamento desse lado aqui, ó. Fica aqui na frente das lojas Alana, na 15 de novembro. Em videira. Muito legal. Adorei, viu? Muito massa. Vamos tomar nosso café. Eu queria dizer que essa criança não serve pra ser meu filho. Porque ele não pode ver a câmera que ele grita. Ele não quer saber de filme. Tem que filmar disfarçado. Enquanto dirige o carro. É. Ó, quer ver? Vai ver que eu tô... Ele não gosta de câmera, gente. Como assim? Afilhado de bogleira? Eu sou tímido, gente. Minha vida é privada. Não vem querer expor a minha vida no YouTube, não, gente. Né? Não? Essa boca com polvilho? Essa boca com polvilho? Não. Não? Não? Então não. Vamos pra casa? Não? Vamos lá pra casa? Não, não, não. Não, 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 não? Então tá bom. Então ficamos aqui mais um pouco. Você é um safadão. Você é um safadãozão. Você é um safadão. Você é um safadão. O que que você tá aprontando? Hein? O que que você tá aprontando? Você não acha que você é muito safadão? Não é safadão? Não? Não? Eu acho que você é um safadão. Você cutuca até cair. Você cutuca... Sim, sim. Você cutuca até cair. Dá tchau. 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 É, alcança. Pega aí, cara. É. Estica mal. Força. Quem que é o amor da Dindinha? Quem? É você? O amor da Dindinha é você? É. Ai, claro. Tu não alcança lá no fundo. Mas você joga lá no fundo. Tu não tem braço pra pegar lá no fundo. Você é safado? Não. Não? Eu acho que você é. Não. Não? Você é gostoso? Não. Não também? O que que você é? Maravilhoso? Não é malavilhoso? Não é malavilhoso? Não? Não? Não é malavilhoso? Hein? Não? O que que você é? Se você não é nem malavilhoso, você é gostosão? Você é gostosão. Não, não é gostosão. Não, não é gostosão. O que que é mais? Você é a riqueza da vida da Dindinha? Não, também? Puxa vida. Não é nada. O que que você é? Onde você vai? Cuidado que você... Você pisou na caixa? É, olha. Pisou dentro da caixinha. Gente, como é que não esmaga uma coisa gostosa dessas? Como é que não esmaga? Hein? Você não acha que você é muito lindo? Não é muito lindo. Não? As perninhas, gente. Não? Não, não. O seu delicioso. O seu delicioso. Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Achou? Cadê o Dudu? Achou? Cadê o Dudu? Achou? Cadê o Dudu? Achou? Cadê? Cadê o Dudu? Achou? Cadê o Dudu? Achou aqui em cima. Achou aqui em cima. Achou aqui em cima você. Não? Vem aqui Pra onde que você vai levar esse carrinho? Eu vou te afofar tanto Venha pra cá Venha pra cá Caiu tudo aqui Caiu tudo aqui Caiu tudo Quem é que vai aparecer aqui? Achou? Achou? Oi? Oi? Meu Deus, que lindo Quem que é o maravilhoso da Dinda? Quem? Opa Opa Quem é o maravilhoso da Dindinha? 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 É você? Quer água? Quer? Tome água Tome Coisa de menino Criança Tome 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 É pra você tomar Não Tu tem idade pra aprontar por acaso? Me diga Se tu tem idade pra aprontar por acaso? Você é muito do safado Olha o que você fez Derrubou a Dindinha? Derrubou Gostoso Ai, gostoso da sua Dinda Gostoso da sua Dindinha Gostosão da sua Dindinha Lindo da minha vida Não, agora eu tampei, né? Não vai mais derrubar agora A Dinda tampou A Dinda tampou Seu maravilhoso Você vai derrubar a câmera? Não Não pode Não pode Não pode? Não, não Então vai Vai brincar Cucute Cucute Lindo Eu fechei o seu copo Pra você não derrubar mais agora É Eu fechei o seu copo Pra você não derrubar mais É Você tava derrubando muito Tava assim Desce Cuidado com a mesinha Mostra O seu quartinho lindo O seu quartinho lindo É O seu quartinho Olha o que a Dinda Trouxe Pra ele De aniversário Gente Vamos sentar aqui Enquanto ele brinca ali Com a bola A Dinda mostra O que trouxe aqui Olha isso, gente Primeiro aninho Do Dudu Olha que coisa mais linda Quem que é esse Maravilhoso? 365 dias Do maior amor Do mundo Ah não, gente Olha isso Que álbum mais lindo Que a Dindinha fez Pra ele Da Laço de Vento Claro, né? Claro que é da Laço de Vento Aí tem aqui também Primeiro aninho Do Dudu Que coisa mais linda Olha isso Que maravilhoso Aqui a festinha Quem que ganhou festa De um aninho? A Dinda não tava junto aqui Não tava Olha essa risadona Essa risadona E Olha a festinha Ai, tava muito linda Essa festa Aqui, ó Olha a foto da capa Quem que é esse Maravilhoso aqui? Quem que é esse Maravilhoso? Aí tem todas as fotos Da festa Dindinha Tem as que tem lá fora Cadê? Aqui, ó Lá fora Que coisa mais linda Olha, ó Fazendo a festa Fazendo a festa Olha que lindeza É, você? Uhum A Dindinha dá os álbuns De presente, né? De aniversário De nascimento De tudo De tudo A Dinda dá o álbum pra ele De tudo De tudo Uhum E eu que nem vi Que não tinha finalizado O vídeo Gente, já viajei Já voltei Já tô aqui em casa E esqueci de finalizar O vídeo pra vocês Eu quis gravar esse vídeo Mais pra guardar De lembrança mesmo Uma tarde minha Com meu afilhado Com o Dudu A gente foi na escola Também Então assim Foi uma tarde Muito gostosa Mas que Eu quero postar pra vocês Mas também guardar pra mim Porque É algo que É muito especial pra mim, né? Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal E também ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Estou gravando Muitas coisas legais Pra vocês Então Fica de olho aí Que vai ter muitos vídeos Daqui pra frente Um beijo E tchau